Oi, fozada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, vocês vão ficar, principalmente vocês, a minha amiga que tem uma mecha de cabelo branco aqui que se deixar crescer fica que nem um gambá. Hoje a dica é de fazer a velatom chorar sangue, querida. Quem já passou velatom no cabelo, tá no grupo de risco. Hoje eu vim testar aqui uma receita de incrementar a tinta de cabelo. Porque o que que acontece? Quando a pessoa é rica, que ela pode pagar uma tinta caríssima, a tinta vem com óleo pra brilho, vem com óleo pra desembaraço, vem com queratina, vem com argã. Gente, se abusar, vem até com jogo de panela da Tramontina. Só que quando a gente é pobre, a gente compra da tinta mais barata. E o que que vem na tinta mais barata? Praticamente é só o corante e o cheiro de fosso. Você passa no cabelo, o cabelo pinta, só que vira um pau. Porque é a tinta que a gente tem força pra comprar, não tem? As coiseiras, o pubá, que ajuda a hidratar e sofisticar o cabelo. Então, eu vim testar a receita que eu vi no canal da mulher. Você faz a sua misturinha ali e a sua tinta fica pau a pau com a tinta da L'Oreal. Até rimou. Mas vou testar no meu cabelo, não que eu precise tá pintando, mas vou pintar aqui junto com vocês. Mas antes eu ia pintar, então se inscreva, fubá do céu. Tô salvando o seu cabelo aqui. Se eu não andar com um arapuá pro meio da rua, aliás, falando em arapuá... Gente, meu cabelo não tá igual aquele cabelo do Vicentão, do Alto da Compadecida? Ai, gente do céu, eu fui cissi, eu bati os olhos e tava igual. Então, quem tiver compadecida comigo, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele traz mais gente pra cá, o joinha é importantíssimo. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos fazer a misturinha pra nós tingir o cabelo agora, fubá. Bom, primeiro de tudo, gente, vocês vão precisar de uma babosa. Que pobre babosa é praticamente mãe e filho, né? Tem que andar junto. Nossa, produção, vocês não tiraram nem o sebo da babosa? Cadê a faca? Nem faca tem que me tirar aqui. Por Deus do céu, se fosse no canal da Nina Secret... Apesar que da Nina Secret não tava nem passando coisa de babosa, né, fubá? Eu vou mandar sair pro olho da rua. Espera aí, deixa eu lavar essa babosa e pegar a faca. Que eu tenho certeza que a Nina Secret, gente, ela jamais passa babosa no cabelo. Se ela passar perto de um pé de babosa, chega de alergia na canela dela. Ela passa a tinta das mais caríssima. Só de você bater o zóio no cabelo dela, você vê o reflexo. Se o peonho nosso, da nossa cabeça, pular na cabeça da Nina Secret, eles vão se sentir desfocados. Eles vão falar assim, meu Deus. Mentira, gente, nem peonho ela pega. Agora eu, eu tenho um sangue doce pra peonho que vocês nem imaginam. Quando eu era pequeno, adeus oliva, a mãe, a hora que catava eu com o pente fino, era só choro e arranjar de dentro. Ela passava aquele pente fino que chegava a arrancar meio coro. Eu fubá, ia puxando, puxando. Tirava o pior, ia popocando na unha. Daí o que ela não conseguia tirar, ela xingava eu. Pegava um veneno de matar bicho. A mãe já chegou a passar até detefão na minha cabeça. Ou era detefão, ou era neuzido. Passava a latinha, pop, 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 na minha cabeça. Tacava um paninho e colocava no sol. Se eu saísse dali, eu apanhava. Se eu coçasse, eu apanhava. Se eu gritasse, eu apanhava. Ai, gente, eu não tinha saída da minha vida. Porque a mãe era capaz. Eu falo, criança de pobre não morre porque não chegou a hora mesmo. Agora, fubá, pegar meu liquidificadorzinho aqui. E vamos dar uma picada mais homeninha na babosa. Pra pôr dentro do liquidificador aqui. Não dá pra vocês verem, né? Nossa, tá uma gosma, gente do céu. Tá parecendo língua de beldo. Não que eu já tenha pego língua de beldo. Mas imagina que língua de beldo deve ser nessa situação. Bem gosmento, assim, ó. Ó, vamos pôr aqui a babosa. Nossa senhora, olha. Parece criança do começo do inverno. Que tá escorrendo, ela faz... Mentira, gente. Espero que vocês não estejam almoçando agora. Aí, cadê o paninho, produção? Deus o livre. Eu sofrendo, ninguém faz nada. Bom, peguei uma toaia aqui. Que a minha mão tá com só rastro de lesma. Agora, fubá, vamos deixar aqui no liquidificadorzinho. Nós vamos pegar uma colher de açúcar. O quê? Ué, açúcar. Pra dar uma adoçada na vida dos nossos peões, né, fubá? Que hoje em dia as pessoas não passam mais veneno de barata nem de plantação na cabeça. Você dá açúcar. Se o peões tiver com diabetes, que a glicemia dele já sobe, ele morre. Então, colocar um copo... Um copo, olha. Colocar uma colher de açúcar aqui também. Que diz que açúcar, fubá, tem um negócio que eu não sei o que que é. Que ajuda a selar as cutículas do cabelo, promovendo o brilho espelhado. E vamos colocar também, fubá, uma colher de azeite extra virgem. Colocar aqui certinho. Que diz que esse óleo de azeite aqui, ele serve como se fosse o óleo de argã. Só que o óleo de argã do pobre, né? Eu sou da época, querida, da manteiga de karité. As cabeleireiras pegavam o potão de manteiga de karité, escondiam debaixo do lavatório, pegavam um vidro chique de um produto do mais caro que fosse, enchiam de manteiga de karité lá dentro e faziam hidratação as bonecas como se estivesse passando um produto chique. Você saia de lá jurando que você passou a Eusebio da L'Oreal. A hora que batia o sol, levantava o cheiro, tava puro cheiro doce de chocolate. Chocolate daquele com cebo ainda, aquela manteiga de cacau pura, daquela de passar na boca ressecada. Tem cabeleireira que eu vou falar bem a verdade. Então deixa eu virar aqui. Eu tenho uma tia que ela não ia em cabeleireira que tivesse o cabelo enrolado. Na época ela falava assim. Eu sei que é errado, mas a tia falava desse jeito. Eu não vou em cabeleireira que tem cabelo ruim. Senão o cabelo da gente fica ruim também. Ela tem inveja do meu cabelo. Porque a tia tinha o cabelo bem lisinho. Eu só não tô contra qual tia que é. Só a cabeleireira que tivesse o cabelo enrolado, bem miudinho, a tia passava até do outro lado da rua. De medo do cabelo dela fazer assim também. A tia se fosse hoje em dia ela ia ser cancelada. Eu devo ter ido num cabeleireiro com o cabelo enrolado, né? Porque quando eu era criança meu cabeleireiro era liso, não sei o que aconteceu. Bom, vou apertar aquele liquidificadorzinho pra misturar tudo o nosso produto então. Ué? Ai meu Deus. Ai, acabou a bateria. Cês não carregaram produção? Eu não acredito no negócio desse. Ah, eu vou falar bem a verdade, viu? A porta da rua e o olho da casa. Nós não tem situação mais com cês. Que que... Olha, eu vou terminar o vídeo de que jeito agora? Vou espremer nos dentes? Ah, gente do céu. Eu vou falar bem a verdade. Esse canal tem dia que é desaforo em cima de desaforo. Eu vou tentar deitar daqui pra ver se a bateria aguenta. Só tá um resto de bateria. Peraí. Vamos tentar aqui na força do ódio. Ô, judieira. Olha lá, agora vai. Pronto, fubá. Já tá batido. Tá mais batido que prego em parede de casa alugada. Agora vem o pulo do gato. Nós vamos pegar a nossa tinta. Essa tinta não é nem nova, fubá. É o resto de tinta que eu pedi pra uma amiga minha. Nós temos que fazer a misturança aqui. Pra misturar eu vou usar esse potinho que vocês deram pra mim, ó. Tô me sentindo louco de chique. Ela falou que aqui, colocar metade... Ai, senhor, seu erro. Nossa senhora, que cheiro de fossa. Sabe o que parece? Quando você esquece o feijão dentro da panela, fora da geladeira, e você deixou esquecido lá. Deixa três dias, fubá. A hora que você vai abrir a tampa pra lavar, faz até um barulho e faz... Pof. Vem aquele fedor. Ai, crente dos pais. Chega de estrancar o nariz, cai o pelo do nariz da gente. Os tatu saem tudo gritando pra dentro do nariz. Socorro! Bom, ó, coloquei a metade. E agora pra colocar a metade desse outro aqui. É emoção reveladora. Acho que vai revelar a nossa beleza, né? Colocar só a metade também. Ai, meu Deus, parece que foi a mais. Ah, agora... Mas é assim mesmo. Tudo dá certo, né, fubá? E agora nós vamos mexer aqui a tinta, igual se nós fossemos uma cabeleireira finíssima. Como se nós estivéssemos trabalhando no... Salão do Abner Matia. Mexer bem mexidinho, fubá. Sem dó. Será que vai dar certo isso? Tem hora que eu faço umas coisas aqui, mas eu fico cabreiro. Eu fico com o pé atrás que nem o curupira. Nossa, que tinta fedida, meu Jesus Cristo. Pronto, depois que nós meximos, fubá, nós vamos pegar aqui o nosso guspo de égua. Vamos misturar ele aqui na nossa tinta. Vamos colocar aqui, ó. Misturar tudo. Ai, parece que era um caroço ali. Não era pra ter caroço. Deixa eu tirar, vai. Parece uma lesma. E agora nós vamos misturar tudo aqui, fubá. Meu Deus, mas tá que é só caroço. Ah, vai com caroço e tudo agora. Linguificadorzinho não bateu bem também? Não tem bateria? Misture, fubá, misture. Nossa Senhora, que fedocran dos pais. Se tiver gripado, constipado, resfriado, seu nariz destranca na hora. Isso aqui é melhor que Vick Vaporubi. Tá pronta a nossa tinta finíssima de cabelo, fubá. Nossa, mas era pra ser castanho esse negócio. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a luva. Olha, até a luva vocês mandaram pra mim. Chega de sacolinha na minha vida, querida. Tô fazendo propaganda pra mercado, não. Olha lá, ó. Ninguém disse. Agora eu vou pegar um gel de cabelo aqui pra passar na testa, porque senão vai manchar tudo na minha testa. Eu vou sair daqui que nem uma jaguaterica do brejo. Porque essas tintas da mais barata podem não ter vitamina, podem não ter brilho, podem não ter maciez. Mas onde pega a preteia? Principalmente se for na testa. Eu tenho uma amiga que uma vez ela foi pintar, não protegeu a testa. Chegou lá no serviço tudo manchada, fubá. Eu bati bem os olhos nela, assim, ó. Falei, viu? Vamos chacoalhar pra nós misturar esse mescal? Mas xingou eu. Bom, tá passado, fubá. Agora, vamos começar a passar a nossa tinta de cabelo, então. Diz que é pra dar um brilho espelhado. Se a sua inimiga bater os olhos no seu cabelo, ela vai ver o olhar de cobra dela na hora. Tá certo que nos vidrinhos falam que é pra gente ir passando mecha por mecha, mas todo mundo passa assim, né? Vai tacando o dedo e passando. Tomara que funcione. Tinta de rico tem blend de olhos, né? O Abner Matias falou pra mim que blend de olho é tipo uma mistura de olhos. São vários olhos juntos. Na tinta de pobre vem blend de piolho, blend de caspa, blend de sebo. Olha, fubá do céu. E não é que ficou uma tinta que passa facinho no cabelo mesmo? Nossa senhora, pingão que tá na minha roupa. Por isso que eu já vim com a roupa mais velhinha e escura. E daí não há de ser nada, né? O pente passa lisinho no cabelo. Pense numa receita boa, parece que não cai no cabelo daqui 40 minutos, né? Vai ficar espelhado, mas é porque vai ficar só o couro. Pegar o resto da tinta aqui. Porque a gente quando compra tinta, fubá, a hora que a gente começa a passar, a gente vai passando certinho. Passando bastante tinta, mecha por mecha. Quando dá da metade pra cá que você vê que a tinta não vai dar, querida. Daí você vai passando de qualquer jeito pra tinta render. Quando chega na nuca, você tá passando só o vento, só a sujeira do pote. Daí você pega o pente e vai puxando tudo pra trás pra ver se vem um pouco de tinta que é pra render. Mas o cabelo tá molinho mesmo, fubá. Daí pensa que nós passemos cedas ceramidas. Nós, como nós estamos tudo direto aqui, nós somos cedas ceramigas. Porque é da época do cedas ceramidas, tá no grupo de risco, viu? Vamos deixar a tinta reagindo agora aqui. 30 minutos, fubá. Daqui 30 minutos ao vorte, espera aí. Pronto, gente. Já passaram 30 minutos. Na verdade, eu deixei 40. Que se em 30 minutos escurece, em 40 vira um missão, né? Não coçou, não ardeu, não deu irritação, só fedeu. Mas faz parte, né? É o cheiro da pretiação de cabelo. Tenho certeza que eu já tô com o cabelo da cor do cabelo da Mara Maravilha. Vou lavar a cabeça agora com shampoo, com condicionador. E já volta aqui pra nós ver se o meu cabelo tá pretinho e brilhando, fubá. Espere aí. Gente, pense num cabelo molinho. Olha, passa o dedo, fubá. Que vai, que vai. Nossa, eu adorei. E olha a cor, fubá. Deixa eu puxar aqui, ó. Nem quis secar pra vocês verem moiado. Porque eu não passei nada no cabelo. Olha o brilho. Olha só que jeito que tá. Tá bem brilhante mesmo. Não tá cheirando fossa. Olha, parece que deu até uma sortada no meu cabelo. A hora que secar, vai pra cima que nem se mambaia, mas... Ai, fubá, eu gostei. Olha o brilho. E preto, fubá. Vocês viram que, ó, tá bem pretinho? Tá parecendo o cabelo daquelas bonecas novas. Você compra o prástico, não tá nem mexido ainda. Olha só. Ó, já tá formando aqui, ó, o cabelo do Vicentão. Gente, mas eu adorei. Eu acho que vale a pena, sim. Quando eu for pintar o cabelo, eu vou passar desse jeito. Ninguém diz. Cabelo mais preto que o cabelo da Inezita Barroso, querida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Quem me persegue lá no Instagram, vai ver meu cabelo finalizado, secado, arrumado, né? Então é muito importante que vocês vão lá me perseguir também. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fubá, que eu vou ficar louco de feliz. Traga mais gente pra cá, fubá. Eu vou ficar feliz pra você trazer também. Faça uma forcinha. Aqui do lado tem dois vídeos. Se você assiste, assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que não é porque o seu cabelo tá branqueando, que você não vai ficar feliz. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.